Trilema das blockchains. É bem provável que você já tenha escutado falar sobre esse caso no mercado cripto. Se liga no vídeo de hoje que vamos conversar sobre isso e no que esse trilema é formado. Mas antes da gente partir para o vídeo, já aproveita para se inscrever aqui no canal e aciona o sininho das notificações para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. O trilema da blockchain é como se fosse um triângulo, onde cada ponto desse triângulo representa uma propriedade da blockchain, ou seja, são três pontos. Escalabilidade, segurança e descentralização. Mas antes de eu continuar essa explicação, é importante entender o que é o trilema das blockchains propriamente dito. Esse caso, ele consiste em uma situação de conflito, de escolha aí entre três pontos, três características desejáveis dentro da blockchain. Esse conceito, ele foi desenvolvido por Vitalik Buterin, criador da Ethereum. E ele explica que uma blockchain, ela não consegue ter essas três propriedades juntas de uma só vez, ou seja, ela só consegue ter duas ao mesmo tempo. Então, uma blockchain, ela pode ser segura e escalável, mas ela não será descentralizada. Ou ela pode ser, então, escalável e descentralizada, mas ela não será segura. E foi aí que começou a surgir os desafios dos desenvolvedores ao criar as blockchains. E é aí que o trilema entra para demonstrar isso justamente, na qual não é possível resolver os problemas das três pontas desse triângulo em uma só, ou seja, em uma única rede blockchain. E até hoje, nenhuma rede conseguiu solucionar esse trilema. Mas hoje, eu quero te ajudar, então, a entender o que consiste, basicamente, esse caso. A primeira ponta desse triângulo seria a segurança. Ela é aí que é fundamental e que funciona como uma forma de defesa da blockchain, ou seja, ela protege a rede de ataques de fontes externas. E a segunda ponta é a escalabilidade, que é a capacidade do sistema de lidar com o volume de transações cada vez maiores, sem afetar as taxas e o tempo dessas transações. E, por último, né, a última ponta lá do triângulo é a descentralização, que mostra que, ao invés dessa blockchain ser gerenciada e controlada por uma só entidade, a blockchain descentralizada, ela permite que a rede seja distribuída entre várias pessoas, gerando essa descentralização total da rede. E após entender um pouco desses três pontos que compõem esse trilema, você pode estar aí se perguntando, Tá, Sofia, como que as blockchains de hoje em dia funcionam apenas com dois princípios? Pra me ajudar nessa explicação, vamos pegar o exemplo do Bitcoin. Como você sabe, o Bitcoin é uma moeda totalmente descentralizada e segura, mas ele não é escalável. E isso só nos prova a teoria do Vitalik Buterin ao criar esse trilema. A dúvida de muitos é a seguinte, Tá, mas se o próprio desenvolvedor da Ethereum viu isso, como que a Ethereum ainda sofre desse trilema da blockchain? Pois é, né, a Ethereum é uma rede segura e descentralizada, mas a questão da escalabilidade também acaba deixando a desejar. E hoje em dia já existem as camadas 2, né, que permitem o processamento de transações fora da rede principal, como a Lightning Network do Bitcoin, que consegue transacionar as moedas, resolvendo o caso da escalabilidade também das taxas. E ao ver isso e compreender esse estudo todo aí, feito por Vitalik Buterin, se comprova cada vez mais que a blockchain, ela precisa sim ser muito estudada, além de ter muitos casos e desafios que devem ser analisados e estudados realmente de perto. E pelo caminhar da carruagem, a blockchain deve vir com força total nos próximos anos. Podemos ser utilizada no nosso dia a dia, chegando no ponto da gente nem perceber que está utilizando uma rede blockchain. E pensando aí justamente nessa evolução, que é possível pensar que algumas redes vão conseguir sim solucionar esse trilema das blockchains. E aí me conta, você já tinha escutado falar sobre esse caso? Sobre esse trilema das blockchains? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais. Para você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, é confuso às vezes para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método. Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vem aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar. Qual é o nosso método?